A Boas Novas FM está com mais uma super promoção. O relógio de Deus. Participe desta mega promoção da rádio Boas Novas FM. A rádio que transmite a paz. A rádio que transmite a paz. O relógio de Deus. Oi gente, aqui é a Mary Ellen e eu quero te convidar para essa promoção super especial da rádio Boas Novas FM. Cento e sete vírgula nove. Toda vez que você ouvir minha música. O relógio de Deus. Ligue aqui e diga. Eu curto a Mary Ellen no Facebook. Serão sorteados cinco CDs para uma única pessoa todo dia trinta. Deus abençoe. participa desta mega promoção da rádio Boas Novas FM. A rádio que transmite a paz. A rádio que transmite a paz. A Boas Novas FM está com mais uma super promoção. o relógio de Deus. O relógio de Deus. Participe desta mega promoção da rádio Boas Novas FM. A rádio que transmite a paz. A rádio que transmite a paz. O relógio de Deus. Oi gente, aqui é a Mary Ellen e eu quero te convidar para essa promoção super especial da rádio Boas Novas FM. Cento e sete vírgula nove. Toda vez que você ouvir minha música. O relógio de Deus. Ligue aqui e diga. Eu curto a Mary Ellen no Facebook. Serão sorteados cinco CDs para uma única pessoa todo dia trinta. Deus abençoe. Participe desta mega promoção da rádio Boas Novas FM. A rádio que transmite a paz. A rádio que transmite a paz.